Ô Romano, o mais importante que eu vejo no Cruzeiro nesse processo todo, hoje tem um termo que tá muito na moda no mercado, né? O mindset. É a mentalidade, né? Vamos falar o bom e claro português. Mas é a mudança de mentalidade do Cruzeiro, de um Cruzeiro que não desiste, de um Cruzeiro que não se entrega, de um Cruzeiro que não para de lutar, de um Cruzeiro que pode não ser brilhante tecnicamente, mas é dedicado ao extremo. Os caras saem de campo sem aguentar andar, de tanto que eles lutam, de tanto que eles correm, de tanto que eles batalham, de tanto que eles pelejam em campo. Isso tem muito valor. Não é um time entregue. O Cruzeiro não é um time de covarde. Torcedor do Cruzeiro pode saber isso. Em algum momento pode faltar qualidade técnica pra ganhar? Pode e provavelmente em algum momento vai faltar, né? Porque é a realidade do momento. Mas não é um time de cagalhão, como dizem lá no Rio Grande do Sul. Não é um time de covarde. Não é um time de frouxo. É um time de atletas que estão se entregando em campo. E isso tem um valor gigantesco no momento como esse que o Cruzeiro precisa atravessar, viu, Romano? Olha só, vamos fazer um comparativo com os times dos dois anos anteriores do Cruzeiro na Série B. Tinha muitos jogadores, já alguns em final de carreira, outros que apareciam mais pro torcedor, provocando rival na imprensa, do que dando a vida dentro de campo e produzindo dentro de campo. Muitos achando que com o nome iriam se sobressair numa competição com a Série B. E deu no que deu. Agora não. E acho que o mais importante e fundamental, João, é o seguinte. Toda equipe grande que caiu pra Série B só voltou tendo a torcida do lado e com o espírito desse. Sendo carregado por suas torcidas. Sendo carregado por suas torcidas. Todos eles. Todos. Todos. Carregados por suas torcidas e numa simbiose muito legal torcida-time e um time que fazia por onde a torcida carregá-lo. Isso é muito importante. Porque não adianta também a torcida carregar e ter um time, como você disse, cagalhão. Se o time mostrar dentro de campo aquele espírito que a torcida tá mostrando na arquibancada, as coisas mudam. E você falou sobre a torcida do Cruzeiro indo de ônibus pra Recife. Vai passar no Norte Minas. E aqui tá o Antônio Oliveira, o Antônio Hélio de Jequitaí. Tá curtindo aí, Tatiá e ouvindo o bastidor. Onde teremos uma grande barragem de água, né, projeto muito esperado aí pro Norte Minas. A barragem de Jequitaí. Ô Romano, e muitas vezes no futebol algumas coisas são minimizadas de maneira muito injusta. Hoje eu ouvi de uma pessoa, a gente escuta tudo, né, tá no dia a dia, a gente sabe do tamanho da paixão. Eu ouvi de um amigo muito querido que disse o seguinte, poxa, mas a festa ontem tava parecendo que o Cruzeiro tinha sido campeão da Copa do Brasil. Ouvi isso também. Talvez o jogo de ontem contra o Remo valha mais pro Cruzeiro do que algum dos títulos da Copa do Brasil que ganhou. Porque vale muito. Sim. Tinha que ter a festa que teve mesmo. Foi emocionante ver o Alberto Rodrigues e o Piquitito se abraçando e celebrando a vitória do Cruzeiro. Ver as imagens que o nosso Alexandre Simões fez. Vocês estão aí no YouTube, entra aí no YouTube pra você ver. Da comoção do torcedor do Cruzeiro nos corredores do Independência celebrando a classificação. O torcedor do Cruzeiro ontem provavelmente ele teve mais alegria naquele pênalti que defendeu o Rafael Cabral, do que teve talvez em pênalti que ganhou a Copa do Brasil. Ah, João Vítor, poxa, mas foi só um jogo contra o Remo. Nós temos que lembrar que há um ano atrás, o Cruzeiro mal gerido, mal administrado, mal conduzido, sem salário em dia, num blá 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 danado, só na garganta, foi eliminado pela Juazeirense na Copa do Brasil. Então, tem que ser valorizado o que está sendo feito no Cruzeiro, a decência, o trabalho correto, a sinceridade. Sabe quando é que o Ronaldo começou a ganhar e a virar o jogo? No dia que ele teve coragem de falar, nós não temos dinheiro pra ficar com o Fábio, ponto. É, eita. Nós não temos dinheiro, ponto. O mundo caiu na cabeça dele, né? Mas foi ali que ele começou a virar o jogo. Não por causa do Fábio. Sim. Porque o problema... Gente, a questão não é o Fábio, o problema não é o Fábio. A questão é, olha, tratou o clube na realidade que tinha que ser tratado pra poder fazer o que faz hoje, pagar salário em dia, ter condição de trabalho pros funcionários, pros jogadores, pra coisa poder funcionar, Romano. Tô dizendo que o Cruzeiro hoje é, pô, o maior paraíso, tá tudo resolvido. Não está. Mas, gente, da situação que nós vimos o Cruzeiro, pra ter a alegria de ver ontem o Independência de novo, abarrotado, lotado, com a sinergia do torcedor que tinha ontem, tem que ser muito valorizado, sim. O Cruzeiro ganhou um título ontem. Era o título que o Cruzeiro tava disputando. E o título era passar pelo remo. Talvez valha mais do que a Copa do Brasil que ganhou em cima do Flamengo. Talvez valha mais do que a Copa do Brasil que ganhou em cima do Corinthians. Talvez valha mais. Olha, nesse momento de resgate, com certeza. E tem um outro, porém. O Cruzeiro sofreu com, e com outros clubes também, mas no caso do Cruzeiro, que foi mais gritante assim, um time dentro de campo que era o reflexo da diretoria que teve no meio de uma pandemia que não podia ter o torcedor do seu lado. Primeiro ponto. Segundo, depois da volta das torcidas, é óbvio que o torcedor do Cruzeiro ia ficar desconfiado. Porque não tinha nenhum tipo de confiança e segurança em quem tava comandando os rumos do time naquele momento, do clube naquele momento. O Ronaldo fez o quê? O Ronaldo foi sincero. Falou, gente, eu não tenho condição de pagar. Porque tem uma mudança também. Uma coisa é você ser presidente de uma associação e você não ter nenhum tipo de punição, por exemplo, se fizer alguma besteira. Até porque a bancada da bola fez o favor de retirar da lei Pelé a parte do projeto que previa a lei de responsabilidade fiscal pra presidente de clube de futebol. Aí, meu amigo, virou paraíso pra que enfiasse os pés pelas mãos os clubes, os seus dirigentes, e deixassem vários clubes à bancarrota. No caso da SAF, é diferente. Sabe por quê? Porque a SAF tem um dono e o cara é empresário. E a parte mais sensível do corpo de um empresário é o bolso. É o bolso. A parte mais sensível do corpo de um empresário é o bolso. Ele sabe onde é que dói. Ele não vai fazer loucura, ele não vai fazer besteira.